Música Estamos a partir de agora falando da Domini Incorporadora, estamos falando com o Matheus aqui que vai nos passar um dos empreendimentos que a Domini está colocando no mercado. Estamos aqui em pleno evento imobiliário e eu gostaria dentro do próprio Feirão da Caixa e do Sinduscom que tu passasse para nós o assunto hoje. Qual é o empreendimento que a gente vai passar para a turma aí, Matheus, que a Domini está colocando no mercado? Quadros, a grande novidade da Domini aqui no Feirão é o Trip Home, apartamentos de dois dormitórios com suíte no bairro Petrópolis. Vamos entregar em dezembro de 2018, com valores a partir de R$ 273 mil, com duas vagas de garagem. Esse que nós estamos vendo aqui atrás, esse é o Trip? Esse é o Trip, empreendimento num lugar muito privilegiado no bairro Petrópolis, na rua Ernesto Marciage, que para ficar mais fácil da gente localizar o pessoal, é o Morro do Monumento Imigrante, só que lá na parte plana, numa vista incrível, que tu tem uma vista muito diferenciada já no terreno. A gente que mora ali perto sabe que ali é uma zona maravilhosa. Exatamente. A Marciage ali já, depois que abriu, alargou, ficou realmente uma rua maravilhosa. Exatamente nesse local, onde alargou ali, tá? Então, extremamente calmo o local, com muita questão de solar, belíssimo espaço, quanto a questão de incidências de outras edificações, quase não há prédios ali. Então, tu tem uma... vai ter vista, vai ter sol, vai ter vento, tudo disponível por muito tempo ali no Trip. Então, a gente está falando do Trip, vamos falar do empreendimento em si. Quantos andares? São 13 andares de apartamento, com mais 3 andares de garagem, tá? Quantos por andar? São 4 apartamentos por andar, com plantas de 73 e 83 metros quadrados. É uma metragem boa para montar para quem está começando, quem tem um filho, dois, fica... Vaga de garagem, quanto? Até duas vagas de garagem, tá? Pode ir uma vaga simples, ou uma vaga dupla, ou então, até quem sabe, duas vagas simples lado a lado, né? Que é o que o pessoal gosta bastante. Então, o que a gente está começando a colocar aqui é um projeto na planta, para o investidor, para o cara que está comprando, o cara que é o seu sonho, comprar um apartamento bem localizado, fica atrás do imigrante, perto da Universidade de Caxias, no alto, com uma visão fantástica ali. É, e a grande vantagem do Trip nesse momento, ele é o pré-lançamento. O melhor preço dele é hoje, porque tu recém lançou. A depois, pode ter certeza que na semana que vem não vai ser o mesmo preço. E a valorização de mercado dele, a gente tem convicção de que vai ser muito alta, em razão de todas as vantagens que o empreendimento oferece. Porque se tu pensar em plantas de 73 e 83, tu tem que pensar na área privativa dela e no aproveitamento dela. E se tu analisar a planta do Trip friamente, tu vai ver que tu não vai ter nenhum espaço, que tu não tenha condições de utilizar. Então, tu vai estar recebendo um empreendimento, assim, ó, realmente muito diferenciado e a gente já está, por incrível que pareça, já está com resultados, dá para chamar quase absurdos. Para esse momento que a gente fala da área imobiliária. Então, aqui no Feirão da Caixa 2015, a gente está aqui nessa parceria com várias construções, a Domini traz vários empreendimentos. E o Trip é o que o Matheus está passando para a gente. Vamos falar de preço. Qual é o custo disso aqui, para quem está comprando aqui, uma ideia de estrutura que tem o empreendimento lá. Então, o Trip, tá, ele conta com porcelanato, tá, piso laminado, as esperas para split já entregues nos dormitórios e na sala, tá. A gente, todo o condomínio é iluminado com LED, né, que é uma coisa muito diferenciada na questão de economia. Baixa o custo de condomínio, captação de água da chuva, sensores de presença, as medições todas individuais. Entregamos já com câmeras de segurança, cerca elétrica, tem salão de festas com um terraço muito bonito, com vista para a cidade. Eu vi que tu botaste aqui o terracizinho, a sacada aí também, maravilhosa. Muito diferenciado. Tem fitness também. Tem um outro espaço que a gente chama de espaço happy hour, que é uma espécie de salão de festas um pouco mais íntimo e que não há churrasqueira e sim um forno de pizza para quem gosta de mostrar suas habilidades de cozinha. Então, é um empreendimento muito diferenciado justamente para esse público. Começa lá, de repente, um casal sem filhos ou uma pessoa que é solteira hoje, mas que daqui a pouco pode vir a começar a constituir uma família, enfim. Então, é um empreendimento que a gente tem convicção de que ele tem muito resultado daí para frente. Inclusive, para investidor, o cara que investe hoje com certeza vai ter uma liquidez muito boa lá na frente quando ele for revender. Quase de valor do apartamento? A partir de R$ 273 mil, você já consegue um apartamento no Trip. E o bom é que está perto de tudo, tem mercado, tem estrutura, saídas, a universidade, tem tudo ali pertinho que tu precisar. A gente costuma dizer que a Ux hoje é uma cidade à parte, tem banco, tem mercado, tem todos os serviços que tu precisa. A própria rua Luiz Michelon, logo abaixo, tem tudo próximo. Um bairro também de uma qualidade muito boa, com todos os serviços públicos necessários, as encanações, questão de iluminação pública, lixo, tudo, tudo, tudo perfeito. Água, esgoto, transporte coletivo, tudo ali. Tudo ali, tudo ali. Ela, inclusive, é uma rua coletora, né? A Ernesto Marseggio é uma das ruas coletoras, né? Ruas de transporte do bairro. Então, outra coisa é a qualidade de obra da Domini, que tem o produto, tem as condições, tem um acabamento fantástico aí que a gente já conhece da Domini. E mostra, mais uma vez, que tem a segurança de ter um empreendimento legalizado, com projeto, qualidade de obra, respeito. E uma coisa que o consumidor quer saber agora, com quem eu negocio isso? Hoje a gente está trabalhando aqui no Feirão com a Perfil Imóveis, tá? Nós temos outras parceiras que também estão conosco nas vendas do Trip. Mas hoje a gente está trabalhando aqui com a Perfil, então os corretores estão trabalhando bastante para mostrar o melhor produto para vocês. Eu estava vendo, conversando com algum pessoal, alguns corretores. Já começou as vendas, isso é bom. Mostra que o mercado, com certas dificuldades, mas também o pessoal quer o seu imóvel. Isso não vai acabar nunca, né? Todo mundo quer o seu terreno, o seu apartamento, a sua casa. Isso com crise, sem crise, com dificuldade. Todo mundo quer o sonho de ter a sua casa própria, né? E convenhamos que no momento de crise, se é que ela existe, né? No momento de crise é que tu tem que mostrar os teus diferenciais. Não é junto, tu não pode baixar junto com ela. Tu tem que partir para cima justamente nesse momento, né? Então é por isso que a gente está aqui e já colhendo bons resultados. Assim, em uma manhã, amanhã que supostamente é a manhã mais parada, né? O sábado de manhã é algo que já deu muito resultado, cara. Então nós estamos falando aqui, estamos falando do Trip. E até para lembrar o público, quais são os outros empreendimentos da Domino que nós estamos colocando aqui? O After Home, apartamentos de três dormitórios, tá? Com entrega para março do ano que vem, 90 a 95 metros quadrados. A partir de 351 mil já com duas vagas de garagem, tá? No bairro Sagrada Família. Temos o Suite Home, que também é no bairro Petrópolis, assim como o Trip, tá? Em outra rua ali. E tem apartamentos de dois dormitórios. Tem opções de com suíte e sem suíte. A partir de 250 mil. E vamos entregar em maio do ano que vem. Exatamente daqui 12 meses, tá? E temos o Zenith Home, que é no bairro Madureira. A partir de 482 mil com entrega prevista para julho de 2017, tá? Com plantas de 118 a 135 metros e todos de três dormitórios e uma área condominal fantástica. E vem mais coisas por aí. Vem mais coisas. É, tem coisa aí. A Domino é, no mínimo, dois empreendimentos aí por ano que nós estamos vendendo. É, a gente tem a ideia de Nukes, diz respeito à estratégia de negócio, né? De trabalhar com dois lançamentos e duas entregas por ano. Essa é a nossa estratégia que nós costumamos trabalhar para que se mantenha um ritmo saudável, tanto de construção quanto de venda, né? Porque vai fazer muita coisa ao mesmo tempo, talvez você não consiga fazer bem nenhuma delas, né? Então a gente faz de uma em uma e faz com toda a atenção que a gente consegue. Tá aí, o Matheus, essa marca Domino, você vai ver seguido, porque tem respeito ao mercado, investe em tecnologia, coloca produtos no empreendimento que pouca gente coloca por aí, tem uma visão moderna do processo e traz as condições que você quiser. Mas senta lá para dar uma conversada. Quando vem aí, vem com a proposta, vem negociar. A Domino está aberta aí com seus parceiros. Hoje aí com a Perfil, inclusive, aqui dentro do Feirão da Caixa 2015. Acompanhe a programação aqui no CQ7 Negócios Imobiliários, dentro do Canal 4 Digital da NET.